Cadê, Menor? Aqui que vai ser o banco do crime. Tô dando bagulho na moral, pra não levantar suspeita, Menor. Tá disfarçada, fingir que é morador. O que é isso, do Malafaio? Tá sacando dinheiro aí? Pelo amor de Deus, não, não tô indo pra praia. Ó os cri, ó os cri, fazendo a movimentação suspeita já, Menor. Ladrão. Nossa, eu tô no banco, vejo os caras andando assim, eu sou a primeira correndo. Caraca, tá indo, tá indo, meu Deus do céu. Rapaziada, vou baixar o bagulho aqui, que claridade se atrapalhando, tá ligado? Querendo sacar o dinheiro aqui, o bagulho não tá deixando, a luz do sol tá muito forte. Bora, Menor, acabou, amor, deita geral no chão, que isso aqui é um assalto. Vai, porra, deita, deita. Deita, Menor. Se entra, se entra, se entra, alguém vai tomar. Tá maluco aqui, é 16 temporadas de la casa do papel, filho. Eita, porra, os caras andando chegou, Menor. Cadê os caras, já roubaram o banco já? Vem, 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 vamos pro fundo, vamos pro fundo, vamos pro fundo. Caralho, aqui, tá deitado aí de 4K de guerra. Procedimento padrão da tropa do Enguiz. Eita, porra, chama mina de ouro, Menor. Caralho, tanto de dinheiro, mole. Deu bom, deu bom, Menor. Dá pra comprar vários PC Games, filho. Bora, 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 devazemos caixa já, Menor. Vamos, 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 na frente tá aquele, na frente tá aquele. Dá pra vir por aqui, Menor, confia. Vai, 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 os caras andando, vai, só sai. Corre. Entrando a van, entrando a van, geral pra van, bora. Agacha, 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 agacha. Caralho, tão milionário, meu. É muito dinheiro. Bora, Menor, deitar em cima deles, hein. Sem muito desespero, Menor. Primeiro jogo na hora doa é de 2x1, Menor. Só administrar. E lá vem uma aí. Calma, relaxa, trabalha a jogada. Vou devolver aqui, pai, tem muita presa. Abre o espaço! Segura, macetada! Paga a chance! Foi não, foi não, foi não! Perdi a linha, perdi a linha! Perdi a linha, perdi a linha! Possa aí jogando, confia no pai! Caralho, agora eu vou dentro do... Só a bola! Só a bola? Beleza! Tá muito legal aí, ô filha da... Ih, vou ganhar! Vai fazer o gol! Vai fazer o gol! Vai fazer o gol! Big Zaga é o escone, é o escone! Vem, menor! Aquela, aquela que nós saiu quinta-feira, menor! Vou pegar de primeira, joga no pai! É agora, menor! Ah, tá mais no... Uh, cara! Uh, uh, uh! Marca, marca isso aí, cara! Pelo amor de Deus! Meu time tava dentro, moleque! Porra, cara! Tá de sacanagem! Joga a bola lá pra frente! Pô! Vai, papi! Brilha, moleque! Ai, cara! Ô juiz! Se jogou! Se jogou! Bora, bora! Tá acabando, menor! Um minuto! Caralho, desce aqui, viado! Segura o futebol arte, menor! Põe! Nossa, moleque! Ah, vai te tomar... Ai, calica! Papai tá nas entregues, hein, menor! Já bora na casa do primeiro cliente aqui, o maluco pediu um açaizão, mano! Entrega do mar! Ai, eu cheio de fome! Já tá tendo o portão esperando! Opa! Demorou, mas chegou, menor! Só o filé! Cadê? Já bora pro próximo cliente! Aqui nós trabalha com agilidade! Caralho, vem da rua aí, caralho! Porra! Isso dá tanta marretada na sua cara! Ai, calico! O pai é o toque, filho! Porra! Pega isso aqui! Isso aqui é anos de pista, bebê! O pai trabalha de mototardinha de que... Eita! Calma, calma! Ninguém viu! Ninguém viu nada! Ai, acabamos de chegar no próximo cliente! Esse aqui sabe muito, filho! Já desceu até pra portaria, pro motoca não subir com o lanche! Ela vai te tomar lá! Fala com o pai! Chupada de mortadeira! Desce aí, filho! Vem buscar teu lanche aqui! Não! Pode demorar! Pode demorar mais! Só não ligo, não! Ó, já bora começar a finalizar! Falta só duas entregas! Vou até chamar no grau, filho! Vem! Agora flodeu, filha da bomba! Ai, caralho! Esqueci aqui! Ah, qual é, mano? Aprende não! Só reembreagem aqui! Mentiroso! Uh! Botei na nuca, filho! Ah, moleque! Olha o tanto de polícia que tá atrás do pai! Moleque, olha o acidente que acabou de acontecer aqui, mano! Agora flodeu, filha da bomba! Meu Deus do céu! Calma aí, calma aí, mano! Chega pra lá! Deixa eu desligar essa parada aqui, mano! Relaxa que o pai é bombeiro! Eu sei o que eu tô fazendo! Cadê teu orelhão aqui, mano? Olha o seu nosso filho da Samu! O bagulho tá doido! Pera, o bagulho é o seguinte! É acidente envolvendo três veículos! Uma Mercedes! Um Jaguar! E um carrinho de supermercado! O cara tá respirando não, moleque! Já era! Cemitério de Ricardo nele! Deixa eu dar uma olhada na senhora aqui! Então a senhora tava na baladinha, né? Essa roupa do Michael Jackson aí, né? Eita porra! Tem um cara estirado aqui no chão! Tinha até esquecido, mano! Ih, que safadinho tá respirando, mano! Você meijou de morte pra pegar o DPVAT? Pô, pelo amor de Deus, hein! Sorte que o pai serviu a Samu na França, filho! Dependendo de vocês aí, gerava de dinossauro! Tá, agora bora desvendar o que que aconteceu aqui, mano! Ó, pelo menos calmo! Esse carro vermelho! Vinha daqui a milhão mexendo no celular! Atravessou o sinal! Atropelou o mindingo! Aí nisso que ele perdeu o controle! O veículo azul vinha dessa pista aqui! Chapulhetou aqui de lado, ó! Pau! Porra, se não for sair eu sou um panetone da Balduco, filho! Ó lá, ó lá! Ai, tava apostando corrida, safado! Pilantra! Cadeia nele, filho! Ó lá! Caralho! Levantou o mendigo pro alto! Agora vem um carro azul inteiro! Moral da história! Se apostar corrida... Cuidado com o mendigo! Vai, menor! Fica a atividade aí! Tá passando a récord, menor! A verão tá subindo o morro aí! Vai rolar a operação! O gente tá fudido! Ó lá, ó lá, ó! Fica a atividade aí, menor! É pra gastar a bala hoje! Cadê, menor? Dá uma olhada daqui! Se você desibicar lá da esquina dá pra atacar tudo, hein! Ó! Confirmação aí, menor! Cadê, cadê? Bora lá pra baixo! Bora lá pra baixo! Vou deixar ninguém subir, não, mano! Bora, cara! Anda isso aí! A bala tá cantando, menor! Aí, aí, cara! Valeu, não! Morra! Fui balado dentro do carro porque o cara não anda, mano! Cadê, cadê? Bora! Agora vai dar certo esse bagulho! Vai, chefe! Dá licenciê! Deixa eu dar uma passada aí, mano! Calma aí, cara! Os caras tá subindo ali, mano! Sai da porra, Taduzi! Tá me atrapalhando! Tiro a queima rosto! Atrapa tudo isso aqui, menor! O cara tá dali que a bala vai jambrolhar bonito! Cara, o que esse cara tá fazendo, mané? Cadê? Bora, bora, bora! Ai, o crime bicou! Já vou descer com ele de carro mesmo! Tá batendo ali! Ih, qual foi, menor? Tá em choque! Sabe dirigir, não, mano? O cara não é sabendo esse cara! Caralho! Ai, meu Deus! Não, 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 não! Não é possível, cara! Não é possível, cara! Vai se fudir! Ó, papai acabou de brincar do festival de pipa! O bagulho tá gostosinho, menor, menor! Passa a visão de como é que tá o clima do morro! Eu sou zicto, caralho! Vai, menor! Tô levantando esse cara aí, confio! Caralho, cês são muito ruim, velho! Ah, o negão viajou mesmo, papai! Ó, pega a visão! Vou ensinar pra você uma vez só, menor! Ó, o peão do pai subindo, menor! Puxa ali, menor! Caralho! Caralho aqui! Ó, moleque! Tô te ensinando o bagulho, na moral! Você vira na ajudaria! Ih, quem botou do meu lado de novo, mano? Ó, se entrar na minha linha o bagulho vai ficar doidão, hein? Caralho! Caralho, cara! Me cortou do lado, cara! Vai subir daqui do meio da rua, menor! Não quero nem saber, hein! Puxa ali, que eu vou cortar do lado! Aqui, já tá atravessadão, ó! Toma! Fica puto não, menor! Ó, papai isolou, filho! Olha quem é campeão do pai, filho! Dá nem pra ver, né! Puxa, o que que eu vou fazer com esses caras aqui é sacanagem, tá? Vou descer igual o cara, ninguém vai ver nada! Fila de Deus! Ai, filha do... Eita, por...